O que hora é, Diego? Hã? Oito. Seis e meia. Tá o jogo dentro do dedê, vai começar. É aqui hoje. Eu vou jogar aqui. Dê. Eu vou jogar aqui. 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 Aqui é a Câmara do Esporte Interativo. Eu tô jogando. Se eu jogasse, eu já tinha feito cinco gols aí nesses viado. Nesses pau no cu. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Eu já tinha matado o goleiro de um bicoto na cara. Eu vou jogar aqui. Juta! Juta! A gente vai perder esse jogo, ele caiu! Foi nada aí não, pai! Foi nada não, esse viado caiu toda hora! Ai verdade, ele caiu de viado! Não ganhou o mais alto! Volto pra barreira agora! Juta! Vai ganhar mais pouco! Ei, ei! Vou tirar mais não! Ele não ganhou, tem que cuidar aqui! Não, ele não tá em casa! Tchau! 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 Tchau!